Como eu disse ontem, tinha cara de dar uma boa neve. E é isso que aconteceu essa noite, hein, gente? Estamos agora com 4 graus negativos e deu uma neve fresquinha em cima de tudo que estava já feio, né? Porque vem congelando, as ruas são limpas com sal, então a neve toda fica escura e feia. Aí uma neve fresca em cima disso faz muito bem pro visual, né? E espero que não neva muito mais, se bem que ainda tem cara de mais neve. Ainda está nevando um pouquinho, mas vamos ver, né? Pois, gente, haha, é, nós estamos chegando cada vez mais perto de mais dificuldades, né? Dificuldades em vários sentidos. Agora, por exemplo, nesse artigo, dificuldades na cadeia de fornecimento. Em breve, prateleiras vazias nos mercados graças ao custo do nosso governo. É bem possível, gente, é bem possível. O abastecimento da população é assegurado em todos os momentos, né? Essa promessa do governo federal, a partir do primeiro, bloqueio também se repete constantemente no segundo. Mesmo se as medidas para conter o vírus, ou seus últimos mutantes, forem reforçados, essa garantia não mudará. Promete o escritor federal de proteção civil, a chanceleria e os primeiros ministros. A realidade, entretanto, fala uma linguagem completamente diferente. Já estão ocorrendo os primeiros cagalhos no fornecimento de certos alimentos. E o problema pode se agravar rapidamente. Quando os políticos alemães dão tudo claro, ou asseguram, o que certamente não vai acontecer, então é preciso ter extrema cautela. Porque é exatamente isso que pode acontecer. Esse foi o caso da imposição dos dois lockdowns anteriores. O primeiro foi negado pelo governo federal como um boato e notícias falsas. Na primavera passada, até imediatamente antes de ser imposto, e o segundo não deveria acontecer novamente, de acordo com a promessa do nosso ministro de Saúde, Jens Spahn. Também, como o dever de vacinação e provas de saúde, a mendacidade da afirmação passada, ambas nunca o darão. Prova-se diariamente de forma mais clara. Talvez vocês conheçam isso também. Que quanto mais se fala disso, mais cuidado a gente tem que ter. Nós tivemos muitas coisas aqui no passado em vários setores. Quanto mais se comentava que estava tudo ótimo, então mais você tinha que ficar atento. Por exemplo, no ano 2008, quando nós tivemos a crise econômica mundial, acho que em 2010, não me lembro mais bem a data, a nossa chanceler, que continua a nossa chanceler, né? E o atual, naquela época, ministro das Economias, Hans Eicher, e a nossa chanceler, Angela Merkel, ficaram na frente da imprensa e disseram, olha, não tem problema, gente, nós temos tudo sob controle, não vai acontecer nada, né? Com as contas de vocês, e nós vamos dar uma garantia que ninguém vai perder dinheiro. Pois é, tudo muito bem. depois de alguns anos, seis, sete anos, o ministro da Economia já não estava mais, ele deu uma entrevista que isso era uma mentira, na verdade, né? Eles só tentavam, não sabiam mais o que fazer, então para aclamar a população, para o pessoal não ir ao banco, tirar todo o dinheiro, eles resolveram, então, fazer essa pequena mentira, né? esperando que o povo ficasse calmo, né? Isso ele disse numa outra entrevista anos depois. E na verdade, gente, é bem isso. É bem isso que acontece. Né? Então, ficam duvidando, ficam atentos, só posso dizer. Agora, há uma ameaça de ser os problemas com o abastecimento básico da população. Quem acompanha as notícias, aqui também no nosso canal, que a gente sempre passa, já deve ter uma noção disso, que isso possa acontecer meio logo. e dessa vez não se trata de grandes embalagens de macarrão ou papel higiênico, mas de coisas mais importantes. Devido ao rápido aumento da demanda da crise corona, muitos produtores de alimentos estão atualmente enfrentando gargalhos, especialmente com vegetais. os grandes produtores de alimentos enlatados e congelados, Bonduel e Iglo, estão preocupados, como relatado pela revista Focus, com referência à imprensa do comércio de alimentos com o escasso estoque de vegetais. Já existem sérios problemas de abastecimento. A razão é uma resposta parcial ao plano inicial, ainda que adiado da junta da corona da América para fechar completamente a economia com um mega bloqueio. No entanto, como o governo alemão continua agarrado a níveis de incidência ilusórios e quer reduzi-los para tão baixo quanto 50 ou até 25 por 100 mil habitantes em 7 dias no índice de infecções. Não só o bloqueio ameaça ser estendido mais tempo após tempo, mas também mais cedo ou mais tarde um colapso no fornecimento de alimentos separados das cadeias de produção e logística falharem. e ser precisamente o que alguns consumidores provavelmente temem, o que se reflete em uma corrida sobre legumes enlatados e alimentos congelados. É por isso que várias empresas, incluindo as líderes de mercado acima mencionados, atualmente só podem fornecer aos varejistas de forma limitada e, de acordo com a revista Focus, teriam até mesmo que racionar as mercadorias em alguns momentos. Pois bem, gente. Então, alguns departamentos de supermercados em breve parecerão novamente como se Angela Merkel ainda estivesse familiarizada com seu tempo na antiga Alemanha Oriental, RDA. A chanceler quer mesmo voltar para lá, sua política assim o sugere. De qualquer forma, o desenvolvimento está sendo visto com crescente preocupação pelos mercados de alimentos alemães, que já estão lidando intensivamente e pela primeira vez, escutam bem, desde o final da guerra com a situação de abastecimento. Servus? Servus. A taxa de falhas nas entregas no mercado Reve, por exemplo, já está em torno de 11%. Escutam só, 11%. O grupo Reve aqui é um dos maiores grupos aqui dentro da Alemanha, de uns cinco grupos que na verdade dominam 70% ou a mais do mercado. Já está em torno de 11%. Outro distribuidor aqui, que se chama Alisut, também tem problemas de fornecimento. De acordo com o relatório, embora o grupo não os atribua apenas ao embarcamento de compras, mas há problemas mundiais de remessa em conexão com a pandemia Corona. De fato, as cadeias globais de transporte estão atualmente cada vez mais obstruídas. obstruídas e os apelos de alarmistas irresponsáveis nos governos para que produzam controles mais rigorosos nas fronteiras por causa dos mutantes de Corona sub cuja perigosidade real na verdade se sabe tão pouco quanto se e até que ponto eles não têm sido sub cuja perigosidade real na verdade se sabe tão pouco quanto se e até que ponto eles não têm sido generalizados há muito tempo na Alemanha comprometem ainda mais a segurança do abastecimento claro quanto mais histeria se aplica no mercado todo mundo fica inseguro e as empresas fornecedores os produtores também não sabem mais como vai ser o próximo futuro então fica todo mundo inseguro exatamente o ministro presidente da Bavária o nosso rei Marcos Suda por exemplo está de repente falando sobre o fechamento das fronteiras a indústria alemã de expedição de cargos alertou de forma inequivocada sobre as consequências de possíveis fechamentos das fronteiras internas da União Europeia de acordo com o jornal Welt não haveria apenas gargalhos de abastecimento abastecimento e aumento de preços motoristas de caminhão também se tornariam subitamente um bem escasso porque ninguém iria querer se expor às tensões e aos riscos de quarentena a cada nova passagem da fronteira é bem isso gente muitas pessoas ainda se lembram das imagens de Natal de Dover no Reino Unido onde milhares de caminhoneiros tiveram que esperar dias em gigantescos engarrafamentos de trânsito para serem limpos e atravessados as mesmas cenas estão ameaçando novamente em breve dentro da União Europeia na primavera passada já havia congestionamento de 60 km na fronteira germano-polonesa como resultado do fechamento das fronteiras de alguns países vizinhos da Alemanha na época se o governo federal agora fecha os pontos de fronteira para o tráfico de mercadorias por conta própria por exemplo para a República Tcheca Eslováquia ou Polônia as associações logísticas e as empresas de transporte temem condições similares ou ainda piores de acordo com o jornal Leite se isso acontecer as consequências são incalculáveis não apenas no fornecimento de alimentos mas também para a indústria os fornecedores terão que esperar por peças as cadeias de valor começarão a vacilar a Federação das indústrias alemãs já está advertindo apesar de todas as medidas de bloqueio o movimento transfronteiriço de mercadorias deve funcionar caso contrário a Europa corre o risco de uma queda econômica ainda maior do que na primavera de 2020 pois é acho que esse artigo explica bem a nossa situação o nosso governo sempre cada dia que passa né falei semana passada para vocês que pensaram alto no mega lockdown né que depois da reunião então resolveram que não vai haver por enquanto gente não vai haver por enquanto né mas isso não quer dizer que daqui a uma semana não há né e isso agora também já estão falando em fechar as fronteiras dentro da União Europeia né fazer controles isso vai fazer o que né isso vai levar muito mais tempo para a gente receber as mercadorias e tem muitas mercadorias que possam estragar etc e é uma cadeia de acontecimentos que pode haver que é um um absurdo gente só de pensar nisso e como muita gente bom não muita gente assim né mas uma certa parte da população como eu por exemplo também uma parte boa de vocês também temem tem medo disso porque eles estão eles estão se atualizando eles estão pensando o que pode ser daqui a pouco então eles estão tentando prevenir e vão lá e compram enlatados papel higiênico tudo isso que a gente precisa para sei lá mais tempo né grãos grãos secos que a gente apenas com cozido pode comer rapidamente mas que aguentam muito tempo né e muitas outras coisas né vocês sabem então esse ou logicamente né o governo atual aqui não dá ou não pode dar também a segurança que tudo passa numa boa então muita gente eu sempre disse para vocês ó já três quatro anos atrás falei em estoque de comida e quanto mais tempo passa agora nós já estamos em outro mundo na verdade é muito mais importante agora fazer um estoque de comida gente ainda mais aqui na Europa na Alemanha porque aqui vocês estão vendo né não é um país que nem Brasil que tem tudo de frutas e verduras etc o ano todo né mas mesmo assim até no Brasil tem que ter cautela né tem que ter cuidado e ficar atento gente um grande abraço para vocês todos aí valeu por participar do canal até mais